Olá pessoal aí no Brasil, como tá? Hoje eu tô aqui em San Diego na Califórnia pra fazer um vídeo muito especial pra vocês da Comic Con. A Comic Con é a maior convenção de quadrinhos de cinema do mundo. Esse ano espera mais 160 mil pessoas aqui e vai ser o evento do ano, tirando o Oscar, é claro. Aqui profissionais de todas as áreas se reúnem pra fazer a exposição dos seus produtos. Então a gente vai ter cinema, quadrinhos, série de TV, entre outras coisas. A gente, é claro, vai falar sobre cinema. Vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando lá dentro. E especial vai ser feito em duas partes, porque tem muita, muita coisa pra se mostrar. Vamos dar uma volta lá dentro?